Tem uma piada que eles contam, que é bem interessante, de um monge que estava no mosteiro e o Abad só falava com o monge uma vez por ano. Só tinha direito de fazer entrevista com o mestre uma vez por ano. E aí ele já está lá por um ano, o mestre chama e diz assim, como vai você? E ele diz assim, a cama é muito dura? O mestre toca o sininho e ele vai embora. Passa um outro ano. Como é que está indo a sua prática? A comida não é boa. Ele toca, vai embora. Terceiro ano, ele entra e diz, mestre, eu vou embora. Você não sabia, você só reclamou? A única coisa que você fez aqui foi reclamar. Ele não foi capaz uma só vez de falar para o mestre e falar do Dharma, né? Ele só estava preocupado com o corpo dele, se era duro, se a comida era boa. Então é um pouco, é umas brincadeiras que se fazem, né? Se faz para ver se a pessoa acorda, desperta e aprecia a sua vida. O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil. É raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. A semana passada, nós estávamos lendo um trecho do Shobo Genzo. O Shobo Genzo é o livro que foi escrito por mestre Zen Dogen. Dogen Zenji Samar, ele viveu de 1200 a 1253. E é o fundador da nossa ordem no Japão. A ordem Zen Budismo começa na China. Da China vai para... Começa na Índia. Da Índia vai com o Siddhartha Gautama, com o Buda histórico. Da Índia vai para a China. E da China, nesse Dogen, que visitou a China, levou no Japão. E ele queria escrever uma obra de 100 capítulos. Ele escreve menos do que isso. E ele morre jovem, com 53 anos de idade, 54. E a gente, até hoje, continua lendo seus escritos. Tentando entender um pouco. Eles chamam ele de místico realista. E nós estamos lendo um capítulo que se chama Shunju. Que quer dizer primavera e outono. E começou, que a gente começou a semana passada lendo, né? Que havia um grande mestre, que era Tozan Gohão, que foi perguntado por um monge. Quando vem o calor e o frio, como devemos evitá-los? Como podemos evitá-los? E o mestre responde. Por que você não vai onde não tem frio nem calor? Aí o monge pergunta. Mas onde é esse lugar, sem frio e sem calor? E o mestre responde. Quando está frio, mate o monge, o acaria, né? O praticante com o frio. Quando for quente, mate o acaria, o monge, com o calor. E essa história foi discutida por muita gente. E aí tem o mestre que ele diz o seguinte. Aí tem vários comentários de outros monjas, né? E Dogen Samar põe esses comentários todos, né? O mestre Zen, o Anxi, da montanha de Tendô, na cidade de Kei Gein, é tudo isso na China, né? Diz, o episódio o discute como um jogo que vai entre dois jogadores. Se você não responder ao meu movimento, eu vou enganar você completamente. Se você o experimentar, começaremos a entender as intenções de mestre Tosão. E ele não pôde resistir e completou com essa seguinte nota. Quando nós o procuramos, este local concreto é sem frio e sem calor. As profundezas azuis já secaram até a última gota. Eu digo a vocês que nós podemos apanhar uma tartaruga gigantesca apenas nos dobrando para baixo. Você sorri. Ela está brincando na areia. Com a isca do pescador. Interessante, né? Não negar o jogo. Quem são os dois jogadores? Se nós chamarmos isso um jogo entre dois jogadores, talvez haja um erro muito grande. E com um erro grande, não é um jogo, é? Se formos discuti-lo, deveríamos discutir como este jogo é de um jogador e um oponente encontrando um ao outro. E mesmo assim, deveríamos considerar cuidadosamente. e deveríamos fisicamente nos tornar mestres desse estado agora expresso. Quando o Wanchi Zengi diz você não responde ao meu movimento, se você não responder ao meu movimento, significa também que você nunca pode ser eu mesmo. Eu vou deixar você completamente bobo, tolo? E alguém fala na lama existe apenas lama. Se alguém quiser tratá-la para lavar seus pés e também a lavar suas correntes não vai dar certo, né? Uma pérola, ela é apenas uma pérola. Ela brilha e ilumina outros e ilumina a si mesmo. em outro mestre chamado Engô, ele disse uma tigela gira em volta de uma pérola e a pérola gira em volta da tigela. O absoluto e o relativo. O relativo e o absoluto. do antílope que saiu com seus chifres não há nenhum traço. Cachorros caçadores circulam a floresta. Um esqueleto vazio. Essa expressão a tigela gira em volta da pérola é sem precedentes. Não pode ser imitada. É raramente vista em toda a eternidade. Porque as pessoas só falam da pérola rolando dentro da tigela. o antílope está agora levantando seus chifres no vazio. E a floresta agora está circulando os cachorros caçadores. Vocês percebem a guinada que Dogenzenji Samar dá na situação? Esse olhar que a gente olha sempre de um jeito e ele diz mas pode ser de outro jeito. Por isso é interessante o que a gente está acostumado a dizer. Os cachorros caçadores estão em círculos correndo atrás. Não, a floresta que está em círculos em volta dos cachorros. Você muda o foco. A pérola está rodando dentro da tigela. Não, a tigela está rodando em volta da pérola. um outro mestre chamado Melkakon ele diz uma mão que guia é um penhasco de mil pés de altura. Por que que deveria o relativo e absoluto estarem sempre arrumados direitinho? Uma mansão de lápis lazuli brilha à luz da lua. Um cão de guarda negro está à toa subindo os degraus. Parece que é uma não tem nada a ver, né? O que que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte que esta pessoa que está falando isso é a terceira geração de descendentes de um grande mestre chamado Mon e ele pode ser chamado de uma de um saco de peles que tem uma satisfação experimentada. que experimentou a satisfação. A mão que guia é um penhasco de mil pés de altura ele indica singularidade mas nem todos percebem isso. Essa história da questão do monge e do ensinamento não é necessariamente ter uma mão que guia ou não dar a mão que guia e não é exatamente deixar o mundo ou não deixar o mundo e ela não depende da expressão do relativo e do absoluto. As pessoas parecem incapazes de dar a mão nessa história sem confiar nos olhos do relativo e do absoluto. Isto é porque eles não tendo o anel do nariz ou seja visitar o mestre e pedir instrução eles não chegam à periferia de onde chegou o fundador e não são capazes de dar nem uma espia dela aos grandes mestres do Dharma de Buda. Pegando novas sandálias de palha eles precisarão visitar alguém e pedir instrução. Parem de dizer que o Dharma de Buda do fundador ancestral são cinco posições do absoluto e do relativo porque se falava muito sobre isso são cinco posições cinco estágios o absoluto sozinho o relativo sozinho o absoluto dentro do relativo o relativo dentro do absoluto e absoluto e relativo intercendo ele fala é mais do que isso gente não se limitem a isto outro mestre gente disse o seguinte dentro do relativo existe o absoluto dentro do relativo o absoluto o relativo centenas milhares de centenas fluaram fluiram abaixo da correnteza do mundo humano quantas vezes eu tive a esperança de voltar mas voltar tem sido impossível em frente do meu portão mais do que nunca as ervas daninhas estão crescendo em abundância vejam vocês que ele não pode deixar de mencionar absoluto e relativo mas ele compreendeu alguma coisa e sem negar que ele tenha compreendido alguma coisa o que que significa isso que no meio do relativo existe outro mestre disse o seguinte obrigada eu penetrei o lugar sem frio ou calor a árvore murcha floresceu novamente podemos rir das pessoas que marcam o lugar do seu barco olhando por uma espada até hoje só existem cinzas frias essa história de um homem que havia deixado cair sua espada do barco no rio e tentava marcar o lugar dizendo foi aqui que onde a espada caiu é aqui mas você não pode marcar isso no rio na água corrente e por isso que ele continuou procurando procurando e nunca encontrou então são histórias daquela época vamos que das pessoas que marcam o seu barco procurando pela espada a espada que caiu na água essa expressão tem poder suficiente para que a gente possa caminhar no Dharma e recebê-lo no topo de nossa cabeça ele vai contar a história de um outro mestre Zen que diz o seguinte eu vou lá abrir a porta ela vai abrir a porta ela saiu do quarto não a gente não faz quando ela bate a porta do quarto dela significa que ela saiu do quarto o viver junto e aprender o som de quem mora como você é engraçado que ela ela fecha as portas com muita força no momento do calor eu morro com o calor no momento do frio com o frio eu não me importo de onde veio o calor ou o frio perceber o final do espaço em ação e lembrar dos assuntos mundanos a vontade o velho mestre tem uma coroa de pele de osso agora eu vou perguntar a vocês diz mestre Dogen qual é a verdade do estado de não cuidar de não se importar fale de uma só vez fale de uma só vez e o mestre Zen Gassan é outro dele disse Tozan falou de um lugar sem frio e sem calor muito numerosos praticantes Zen perderam seu caminho aqui quando estiver frio vá para a frente do fogo e quando estiver quente use meios de manter-se fresco toda a minha vida eu tenho sido capaz de evitar e de escapar do frio e do calor este mestre é o neto de um outro grande monge mas as suas palavras são como a de uma criancinha quando ele diz toda a minha vida eu tenho sido capaz de evitar e escapar do calor e do frio é uma espécie de capacidade de uma futura realização mais amadurecida toda a minha vida se guia e fica com toda a minha vida escapar do frio e do calor significa libertar-se do corpo e da mente concluindo embora esses mestres de diferentes áreas do país e diferentes eras devotaram-se para mexer os seus lábios oferendo suas eulogias aos ancientes aos antigos eles nunca chegaram nem na periferia do que falou o mestre Tozan e a razão se perguntarem é que eles não sabem o que é frio e calor na vida diária de um Buda ancestral então falam à toa usar meios de manter o frio e o calor fora é lamentável embora você tenha vivido na proximidade dos ancestrais você nunca aprendeu nada sobre o frio e calor é lamentável que a verdade que o mestre exprimiu tenha morrido conhecendo a forma e os estágios deste frio e deste calor tendo passado instantaneamente através do período de frio e de calor tendo utilizado frio e calor nós deveríamos elogiar inúmeras vezes os antigos e as discussões dos antigos a verdade do fundador até que nós cheguemos a esse nível a melhor coisa para nós é saber as das nossas próprias faltas das nossas próprias insuficiências mesmo que o mundo secular tenha conhecimento do sol e da lua e acredite em todas as coisas existem diferenças entre eles entre os sagrados e os espertos entre os gentis e os tolos não se esqueça que frio e calor são a verdade de Buda e são o mesmo frio e calor das pessoas tolas sejam apenas diligentes de sua prática imediatamente isso foi entregue a uma assembleia pela segunda vez nas profundezas das montanhas de Etsu no segundo ano de Kangen num evento budista eu preguei este Sutra Kirin um mestre ancestral disse embora existem muitos chifres na cabeça um Kirin é suficiente Kirin aqui que só tem um chifrinho um só é suficiente muito bem isso é uma maneira de Dogen Sergi Samar vocês apresentando ele pra vocês quem já conhece e já sabe como é que a gente conhece Nesse Dogen pelo que ele escreveu o que ele pensava ele está falando sobre primavera e outono nós não estamos entrando na primavera agora nós estamos na primavera ou outono sei lá aqui no Brasil é? outono outono nós estamos chegando no outono outono significa que vai começar a esfriar e nos países do hemisfério norte quando começa a esfriar esfria mesmo e vai ficando frio, frio, frio de nevo fica gelado e um monge está lá no mosteiro e está reclamando tem monge que reclama está quente está frio o zafu é duro é mole a cama é ruim a comida não está gostosa então tinha um monte desses reclamões é exatamente para esses que esse daí fala mestre o que eu faço no calor eu fico morrendo de calor no frio eu fico gelado de frio o que eu faço eles vão para onde não tem frio nem calor e aonde é que não tem frio nem calor e eles no frio congele no calor transpire fique quente porque você você se torna a estação do ano em que você está diferente de agora nós com o ar-condicionado você se torna calor no calor você se torna frio no frio essa é a única maneira que você escapa do frio e do calor e ninguém está dizendo que você não vai pôr uma malha que nem vai usar um leque ninguém falou nada disso mas não brigue com a realidade não lute contra aquilo que está acontecendo e aquilo que é assim como é é um ensinamento bem simples até no calor seja calor no frio seja o frio porque se no frio a gente começa a reclamar do frio a gente sente muito mais o frio se no calor você fica reclamando está quente está quente fica cada vez mais quente você veja o nosso corpo ele tem sensores o suor é uma maneira de você refrescar seu corpo você transpira vem uma brisazinha refresca está muito frio você sente o frio mas o nosso corpo também tem capacidade de produzir calor tanto que tem monges tibetanos que eles se enfiam no meio da terra vai fazer uma gruta no meio da terra e ficam lá embaixo da neve às vezes só com um canudinho para cima para poder respirar alguns ficam segundo a tradição três anos três meses três semanas três dias três horas três minutos três segundos e não morrem e quando vão lá ver a unha cresceu o cabelo cresceu mas estão vivos porque essa nossa capacidade de nos adaptar que o nosso sistema tem de se adaptar a frio e calor mas não é no topo do Himalaia não é que a gente vai subir no topo do Himalaia ficar sem oxigênio vai morrer congelado não é isto quando ele no começo ele fala morra no frio morra para a ideia que você tem de um eu separado eu queria que fosse diferente eu queria e tem uma piada que eles contam que é bem interessante de um monge que estava no mosteiro e o abate só falava com o monge uma vez por ano só tinha direito de fazer entrevista com o mestre uma vez por ano ele já está lá por um ano o mestre chama e diz assim como vai você e ele diz assim a cama é muito dura o mestre toca o sininho ele vai embora passa um outro ano como é que está indo a sua prática a comida não é boa ele estava toca vai embora terceiro ano ele entra e diz mestre eu vou embora eu sabia você só reclamou a única coisa que você fez aqui foi reclamar ele não foi capaz uma só vez de falar para o mestre e falar do dharma ele só estava preocupado com o corpo dele se era duro se a comida era boa então é um pouco umas brincadeiras que se fazem se faz para ver se a pessoa acorda desesperada e aprecia a sua vida assim como ela é com a perninha doente eu vou levantar agora você suporta que é só um minutinho eu vou levantar vou tocar o sino quando tocar o sino é que você começa a se levantar então espere um minuto e aí eu vou levantar eu vou levantar eu vou levantar eu vou levantar Obrigado.